Música Bom dia galera do São José News Estamos aqui mais uma vez com esse nosso novo projeto de trazer o voo livre para São José do Vale do Rio Grande do Rio Bom, o Lúcio está aqui do meu lado, está aqui a galera, os pilotos também que estão aí dando maior moral para a gente, maior força o Dalsheri que praticamente começou esse projeto trazendo o Lúcio para cá hoje nós estamos aqui no campo de Águas Claras onde começa o nosso treinamento, eu e o Dalsheri somos aí iniciantes a gente começa o nosso treinamento hoje e serviu também como base para os pilotos dão um treino a mais enfim, dão umas dicas, passam umas dicas para a gente então a partir de agora a gente vai começar o nosso treino e por volta de 11h30, meio dia mais ou menos nós vamos para o Morro da Glória para voar literalmente não eu e o Dalsheri porque a gente está iniciando mas hoje eu vou ter o privilégio, se o tempo, colaborar aí de dar o meu primeiro voo com o nosso instrutor então São José News apoiando aí o voo livre aqui em São José do Vale do Rio Grande do Rio Grande do Rio Lúcio, preparado para mais duas feras aí contigo e daqui a pouquinho soltar também. Eu estou preparado para passar para vocês o que eu aprendi. Agora, quero saber se vocês estão preparados para aprender. Porque o negócio é um pouco sofrido. Mas vão ser os seus primeiros pilotos daqui, né? Depois do Yarley, lógico. É, o Yarley. Depois do Yarley, são os seus primeiros pilotos aqui no São José do Vale do Rio. Formados por você. O Yarley também foi formado por você, não? Não, o Yarley está só pegando umas dicas para poder evoluir mais no mundo. Ah, está certo. Obrigado mais uma vez aqui ao Lúcio, a presença dele. Obrigado a toda essa galera que está dando uma moral para a gente aí. Obrigado pelo João, pai do Yarley. O João, é. Ele é o pai do Yarley, que voa também, né? Um pouco. Parei, parei. Não, mas agora vai continuar. De repente não, é mais um a ser formado aqui. Bom, então a partir de agora você acompanha pelo São José News o nosso treino. E daqui a pouquinho, por volta de onze e meia, meio-dia mais ou menos, vamos estar subindo o Morro da Glória para o nosso primeiro voo. São José News. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tô, 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 tô Raconte-se a esse mundo, o meu sonho um pouco Tô, 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 tô Tenho valentino e alguma coisa não se conheça Eu pego para te. Eu cerco de me fazia, mas eu não me vou Tô, 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 tô Tô, tô, tô Eu sou porque fantástica e poesia Um mundo louco e cheio de bugia Eu vivo intensamente em uma pequena fundia E eu sou gente capaz de magia 10, 100 mil e-mãe 10, 100 mil e-mãe que se alçam Pou se mudou, pou que são, não o que sou I protagonista hoje somos só nós Vivi como você e não perdi mais 10, 100 mil e-mãe que se alçam Pou se mudou, pou que são, não o que sou I protagonista hoje somos só nós Vivi como você e não perdi mais Pou se mudou, pou que são, não o que sou Eu scappo dai confini, nelle banalità 10, 100 mil e-mãe que se alçam Eu sou um pouco ao sol e problemi não não tenho Oh 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 10, 100 mil mãos que se alçam, depois se movam, quantas são, não sei, os protagonistas hoje são só nós, vivi como você, e não termoste mais. 10, 100 mil mãos que se alçam, depois se movam, quantas são, não sei, os protagonistas hoje são só nós, vivi como você, e não termoste mais. E aí Se inscreva. 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 Com os seus propósitos. E parece que tudo está correndo bem. Parece que os caminhos estão todos se juntando para chegarmos ao nosso objetivo que é a melhora ao acesso e a rampa que você Deus quiser vai sair. Fone Ferreira para o São José News.